Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo, não esqueça Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga Nossa, eu já disse isso, cara, putz Bem galera, então seja bem-vindo a mais um vídeo Se você já gosta dessa série do Pokémon Trading Card Game Se você já gosta do canal Hora Vaga, já gosta do Mestre Spider, gosta também do Mano Miguel Não esqueça de deixar o seu like e contribuir para o crescimento do canal Se não é inscrito ainda, se inscreve aí para nos ajudar Bom pessoal, é o seguinte, eu queria fazer uma partida aqui online Mas foi pedido diversas vezes aqui no canal E eu vou ter que fazer isso para vocês Que é justamente ensinar hoje, ou tentar mostrar para vocês Como é que se faz um deck, galera, beleza? Bom, para se fazer um deck, galera, é o seguinte Você vai vir aqui nessas cartinhas aqui Deixa eu ver como é o nome aqui Tá, nos cards Clica, você vai em gerenciador de baralho, beleza? Clicou em gerenciador de baralho Aí vai aparecer todos os seus decks que você tem Olha só, todos os decks que você tem, beleza? Só, galerinha, que é o seguinte Olha, você está vendo aqui o espaço Criar novo baralho, beleza? Vai lá, clica nesse mais aí Tá Você vai agora escolher o modo do baralho que você quer Certo? É... eu... eu coloco... eu coloco o baralho do jeito que eu quiser Então eu vou... pronto Eu vou criar um deck padrão, galerinha É o seguinte Nós temos que saber três coisas para montar o nosso deck, beleza? Três não, quatro coisas Primeiro, o nosso deck ele é formado com 60 cards Segundo, nós temos os tipos de cards Pokémon Temos os tipos de cards Treinador Que são esses aqui de baixo Temos os tipos de cards De card... não é carne não, cara É card Energia Que são todas as energias Que você vai usar em seu deck, beleza? Bom, e é o seguinte, galerinha É o seguinte Olha só quanta energia que eu tenho, mano Eu sou muito fera Porque eu sou tão bom assim, cara Eu sou muito bonito Bom, gente, vamos lá Certo? Então nós vamos escolher primeiro os nossos pokémons Então nós temos que saber qual o tipo do nosso deck Nós queremos o tipo que usa tipo de energia metal Nós queremos um tipo de energia planta Nós queremos um tipo de energia água Um tipo de energia psíquico Né... Que aí? O que é que vocês querem, gente? Né? Ou tipo de energia... Ah, não sei o que é isso aqui, velho Mas aí vocês descobrem aí, tá? Obrigado Você pode escolher pokémons tipo dragão também Galera, é muito show montar um deck Vamos lá Eu vou querer montar um deck Ah, Mestre Spider Mas eu não consigo Porque muita card Eu saio olhando um por um Eu não vou descobrir o que é que eu quero Vamos lá Vamos tentar montar um deck, galerinha De fogo Então o que é que a gente faz? Tipo de energia, beleza? Vocês viram que apareceu Tipo de energia normal Que é justamente essa estrelinha aqui Que possui uma, duas Uma, duas com quatro, seis Possui seis pontas, beleza? É um tipo de energia normal Certo? Olha só Do começo Vocês estão vendo que tudo isso aí é normal Aqui nós chegamos em energia tipo dark Beleza? Chegamos em energia tipo dragão Nós agora estamos falando do tipo Acho que fada, não sei E aqui o tipo lutador Que engloba também tipo pedra E aqui os tipos fogo, beleza? Então pronto Eu coloquei aqui Alguns pokémons Né? Vocês estão vendo isso Óbvio Né? Depois que eu coloco esses pokémons O que é que eu posso fazer? Né? É... Depois que eu selecionei Tudo direitinho Todos os pokémons que eu queria Aí eu posso Escolher os tipos treinador Treinador são o que? São as cartas tipo apoio Aí vai em treinador Aqui tem todas as cartas tipo treinador Beleza? Tudo aí Você vai montar do jeito que você quiser, galera Depois você vem aqui Escolhe a energia que é Compatível ao seu pokémon No caso, nosso deck ele é o que? Ele é tipo fogo e tipo normal Então eu posso usar essas energias aqui Tipo normal Né? Pra complementar Ó, ó, ó Bonita, né? É porque eu sou lindo mesmo Depois pra complementar Eu posso colocar as energias de fogo Beleza? Ou seja Nós vamos trabalhar com pokémons tipo normal E tipo fogo Beleza? Eu vou dar um corte agora Eu acho que ficou bem explicado aí Como... Como... É... Se faz um deck Se forma um deck É até formar 60 cards Beleza? Quando você tiver 60 cartas No deck Lembrando que... Tem que tá acompanhando toda a evolução Tudo bonitinho do seu deck Pra não dar problema Porque senão não forma, cara De jeito nenhum Certo? É... Depois você vem aqui, ó Aqui, ó Não, exportar não Aqui, salvar Depois você vem aí Clicou aí Você vai salvar E você vai... Vai escolher a capinha Tudo direitinho Que você quer pro seu deck Beleza? Vou dar um corte agora E a gente vai testar Como ficou O nosso deck Eu vou mexer aqui Em algumas coisas Daqui a pouco A gente volta Valeu Fala aí, galera Beleza? Nós voltamos, galera E é o seguinte É... Existe uma outra forma Que é muito Muito Mas muito bem rápida Muito bem rápido Muito mais rápida, galera De se fazer É... Aqui são todos os decks Você tá vendo Esse poder mental Cavaleiro da Tempestade Faísca... Faísca ardente Existe uma forma Bem... Bem melhor De você Bem rápida Assim, tipo Você tá jogando TCG E agora você Gosta muito Tipo como eu Eu usei muito Nos meus vídeos aí O deck BW Vermelho básico Você vem aqui Certo? Onde tem um desenho Desses dois quadrados Que na verdade são duas cartas Colocar Clonar Baralho Quando você clicar, galera Já vai tá clonado O seu deck Que é o que você faz Você aperta aqui Nessa chavinha Que é editar Baralho E você vai fazer As mudanças Que você quer Eu já fiz As mudanças Que eu quero E agora nós vamos Testar Automaticamente Vai iniciar Um jogo Off Você não vai jogar Online Quer só testar? Quer saber como é Que seu deck tá? Beleza Vamos testar E agora É o momento Bom E eu vim bem Eu trouxe um Tepig Tem um Torqual Comigo também Boa Nossa Meu mouse Tá dando Pro Muito Casta Tô com vontade De jogar meu mouse No chão Com tanta raiva Pelo jeito Ele usa decks Tipo lutador Então a gente tem Tem que ter Muita paciência Agora Pra gente Alcançar O que a gente Quer Ou seja Nossos pokémons Tipo normais Eles tem A fraqueza Do tipo lutador Então a gente Tem que tomar cuidado Pra não agir De maneira Errada Beleza galera Vamos lá Começar Com o nosso Tepig Tepig É Tepig Então vamos lá Para a chama Aí já foi Já levou Uma pancadinha Nossa o cara Já tá evoluindo Velho E aí vem Também Tepig Vai levar Uma cacetadazinha Boa Vamos evoluir Nosso Fulps Por Nine Tails Bom Eu vou tirar Agora esse pokémon E colocar Um Um outro pokémon Que vem você Tá coloquei E vou Colocar mais Um energia Em Tepig E rolagem Isso que aconteceu Galerinha Que vocês viram Agora pouco Foi um efeito especial Que é a habilidade Na verdade Nine Tails Todas as vezes Que eu evoluo Nine Tails Automaticamente Ela permite Que eu pegue Um dos pokémons Que tá ativo E troque por um pokémon Que tá no banco Então Isso aí já é Show de bola E Vamos lá Boa Já tiramos 40 de dano Na verdade Eu tô doido Pra evoluir Meu Tepig Porque ele agora Vai levar Uma cacetada Opa Coisa boa A sorte está Do nosso lado Galera A sorte está Do nosso Opa Já Pera aí Já tive uma ideia Vamos usar Uma estratégia Agora Isso Eu vou trazer A evolução Do Tepig Certo Ó Eu adicionei O Druidgon Que é um Que é pra ser dragão Mas aqui Tá com um pokémon Tipo normal Vamos evoluir Nosso Tepig Boa Ah Eu tô sem energia O que é que eu faço Vou usar essa cartinha aqui Que ela permite Me trazer Duas energias Pra minha mão Ou seja Estou usando Estou usando Assim Uma estratégia Muito Daora Bem válida Bem show Vamos agora Atacar com um pouco Mais de força Né Vamos começar A tirar um pouco Mais de dano Do outro cara Beleza Vem pra mim Aqui a professora Júpiter A professora Júpiter Me faz descartar Minha mão Né E Colher sete cards Beleza Agora nós vamos Simplesmente Evoluir Para Aebor Depois que evolui Para aebor Nós vamos Acrescentar Mais uma energia Né E vamos Usar a rajada De fogo Ó Que cara Assim Nós vamos Perder uma energia Beleza Mas aí Vão vir mais Então é que Calma Com paciência Eu vou ver O Drudecon Show O Drudecon apareceu Sofremos Mais dez De dano Isso é Pouca Coisa Bom Mais um Nossa Que mouse Bugado Velho Pelo amor De Deus Um Tepig Pera Droga Gente Meu mouse Tá louco Velho Bom Como eu Ainda não Posso Usar o rajado De 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 Fogo Né Tem que Devagar Aqui Usando Só O Hálito De Fogo Nossa Diga Aí O cara Que Usou De Fogo Mano Massa Velho Da Da Hora E Chegou A energia Que a Gente Tanto Queria Mas Nós Não Vamos Usar Ela Por Que Porque É Um Desperdício Né Mano Olha Só Entendeu Destruímos O Cara Sem Perder Nenhuma Energia Olha E Vê O Bur Fal O Bur Fal E Tá Mif 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 Eu Não Sei O Mif Mif Bom Já Tem Duas Energias Ainda Não Mouse Desgraça Gente Meu Mouse Tá Bugando E 60 Não Não Vamos Olha Olha Só Olha A sorte Tá Do Nosso Lado Galera Então Ficou Um Deck Muito Bom Porque Esse Deck Na A gente Tinha Quatro Ratatá Nesse Deck Como É Que Pode O Cara Ter Quatro Ratatá No Mesmo Deck Mano É De Enlouquecer Tem 80 Lá E Nós Não Vamos Usar Energia Agora Olha A sorte Tá Do Nosso Lado Então Toma Uma Lapadinha Daqui A Pouco A GENTE Tá Vencendo Galera Na Verdade É Só Pra Mostrar Como Que Ficou O Meu Deck Depois De Editado Mais Uma Vez Eu Repito Eu Peguei Um Deck Que Estava Já Pronto Que Era O BW É É O Deck Do Ember Que Eu Sempre Uso Né E Editei Ele Tirei Algumas Coisas Que Eu Não Gosto Como Por Exemplo Ratatá Cara Ratatá É Muito Inútil Velho Ratatá É Muito Inútil Pelo Amor De Deus Bom Só Falta Uma Cartinha Então Na Próxima Já Era A 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 nutrients Of Toma 120 de dano aí, porrada de erros Nós ganhamos, galerinha do meu coração Bom, então nosso deck ficou bem da hora, ficou bem legal Se você achou que seu deck ainda não ficou bom, vai lá na chavinha, conserta ele Ah, mestre Spide, quero fazer um deck do zero Então sobe, vem aqui, criar novo baralho e cria seu deck É só arrastar a carta de baixo para cima Ou de cima para baixo, para edição E assim você vai formar seu deck Lembrando que precisa ter o pokémon, o tipo de pokémon para ter compatível com os tipos de energia E ter também as cartas de apoio, que é muito importante Carta pokebola, carta treinador fulano e tal Cara, vocês precisam mesclar as cartas em busca da melhor estratégia Beleza? Bom pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui Eu também vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado E se gostou realmente, deixa seu like para nos ajudar E muito obrigado por tudo Valeu pessoal, não esqueça Está com a hora vaga, está no canal certo, não é inscrito ainda Se inscreve no canal para nos ajudar Valeu e fui! Valeu e se inscreve no canal